Me internaram aqui e não disseram nada se eu vou ter que fazer isso, quer dizer, quando vai ser, se vai ser agendado ou se não vai. Sendo que eu podia estar em casa esperando porque eu estou tomando só de pirona, a mesma coisa que eu poderia estar tomando em casa. Estou me segurando aqui, não tem nem cadeira de roda para ir no banheiro, ou seja, a situação aqui é bem precária e eu poderia estar em casa aguardando a cirurgia, ou já ter feito a cirurgia. Além, obviamente, de toda esta situação, o Walter, ele lamenta a falta de indicações, segundo ele, segundo o que ele repassou para a nossa equipe. A todo momento ele pergunta para médicos, enfermeiros, enfim, para a equipe, por que ele não pode ir para casa, já que ele está com tala e está sendo medicado com dipirona. Acontece que ele, segundo o relato também que foi enviado à nossa equipe, diz que pessoas em quadros mais graves que o dele estão indo para casa e retornando para a cirurgia. Hoje é o quarto dia que ele está aguardando, por isso, ao meu lado, está o diretor do Hospital Regional de São José, Dyson Queires. Dyson, neste momento, qual é a situação da emergência aqui do regional? Sim, esse final de semana nós internamos quase 40 pacientes aqui no Hospital Regional, vítimas de trauma, para o serviço de ortopedia. Porém, nós temos protocolos instituídos. Grande parte dos nossos pacientes, eles vão para casa, eles fazem toda a parte do pré-operatório, vão para casa e voltam no dia do agendamento cirúrgico. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse protocolo, no caso desse paciente, relatou para a gente, poxa, tem algumas pessoas indo para casa, eu estou aqui esperando, ninguém falar nada, como que está aqui? Olha, nós temos 40 ortopedistas aqui no Hospital Regional. É uma situação particular que nos vem a caso agora, né? Obviamente, tem que entender o contexto do paciente, mas o hospital, ele tem protocolos para mandar os pacientes para casa e voltarem no momento cirúrgico. Obviamente que fica internado o paciente que precisa. Por fazer um tratamento, precisa de um antibiótico, precisa de uma medicação, esse paciente fica conosco, né? E o que está sendo feito para mitigar todo esse movimento, inclusive relacionado à reforma que está sendo feita na emergência do Hospital Celso Ramos, outra unidade hospitalar aqui de Florianópolis? Sim, hoje nós temos quase 12 obras acontecendo nesse momento no Hospital Regional, em consequência disso também temos obras no Hospital Governador Celso Ramos em toda a emergência. A emergência se encontra fechada lá nesse momento para uma reforma global, né? Reformas essas importantes para o cenário de saúde da nossa população aqui da região. Aqui no Hospital Regional nós temos 30 quartos que estão sendo reformados, uma UTI que está sendo entregue nesse momento, essa semana ainda, inclusive, que essa UTI hoje se encontra de maneira improvisada dentro de uma área da emergência. Com isso, nós vamos dobrar a capacidade de atendimento à nossa população aqui no Hospital Regional de São José, né? E com relação aos pacientes aguardando no corredor, macas embaixo, macas baixas, né? Então, muito próximo do solo, já estão em uma condição delicada. É corriqueira esta situação aqui no Regional? Não, absolutamente, né? A gente não se conforma com a situação. Tanto que nós abrimos quase 100 leitos agora recentemente, né? Só na emergência, nos últimos dois meses, nós abrimos 25 leitos. Dobramos o volume, inclusive, de leitos de UTI no nosso hospital. Nós temos constantemente ampliado os leitos, dispondo recursos, inclusive, para que a gente possa ampliar a estrutura para poder atender melhor a população de Santa Catarina. É claro que o senhor é diretor do Hospital Regional, mas por parte da Secretaria de Estado da Saúde veio algum comunicado? Os senhores foram informados de algo porque, com o fechamento do Celso Ramos, naturalmente o movimento aumentaria aqui. Então, houve algum tipo de planejamento tendo em vista esse aumento na demanda? Com certeza. Quando se trata de serviço de urgência e emergência, se há sazonalidade, há aumento da demanda, principalmente no final de semana, mas, obviamente, que isso tudo foi organizado, né? Toda uma estrutura que está à disposição. Obviamente que quando chegam vários pacientes ao mesmo tempo, até que a gente consiga acomodar todos os pacientes em leito, isso, às vezes, tem um certo retardo que a gente precisa evoluir. Obviamente que esses pacientes hoje estão indo para os seus quartos, estão sendo organizados, fazendo pré-operatório, indo para casa para poder agendar a cirurgia. Volto a falar que foram quase pacientes que, em menos de 48 horas, internaram aqui no Hospital Regional, né? Foi um número muito grande de procedimentos, de pacientes de trauma, né? Que realmente chegaram até aqui. O protocolo, neste momento, portanto, é o paciente fazer o pré-operatório e aqueles que estiverem estabilizados são encaminhados às suas casas. Sim, nós temos um plano, um protocolo, que em até 24 horas o paciente chega, faz a tomografia, passa pela consulta pré-anestésica, a gente coloca esse paciente num drive, ele é aceito pelo serviço, entende-se que ele precisa fazer um procedimento cirúrgico, ele é planejado, agendado e vai para casa. E aí ele volta de 5 a 7 dias para poder fazer o seu procedimento cirúrgico. Por fim, o senhor informou que este caso do Walter, né? Esta pessoa que entrou em contato conosco, pode ser algo isolado. Mas ele mostra ali várias outras pessoas também aguardando. Após o hospital, a direção tomar ciência de todo esse cenário, será feita alguma espécie de triagem? Profissionais vão passar ali, vão averiguar como está a situação desses pacientes? Sim, desde de manhã cedo nós já estamos fazendo esse trabalho, né? Todos os pacientes são catalogados, a gente, inclusive, nós da direção acompanhamos paciente por paciente, identificamos a necessidade ou não dele ficar internado, a gente conversa com o serviço de ortopedia e organiza o planejamento cirúrgico desses pacientes. Obviamente que isso, ao longo do final de semana, a gente não tem o anestesista aqui para essa disposição, enfim, mas que hoje, a partir do início da manhã, que a gente começa a organizar e esses pacientes são planejados para que a gente possa botar eles no drive cirúrgico, para que eles possam ter o seu problema solucionado. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Dyson, Fernando, nós continuaremos acompanhando em cima desta situação, em contato com o Walter, também o paciente. E para quem conhece as cidades, é importante reforçar também que o Hospital Regional de São José... Oi, Fernando, diga. Kaique, quero agradecer a participação do diretor do hospital. A pergunta é simples, Kaique, transfira ele. Neste momento, tem gente esperando cirurgia na maca, no corredor? Tem ou não tem, Kaique? Essa é a pergunta que ele tem que me responder agora aqui no SBT. Tem ou não tem? Eu perdi o sinal do Kaique, é isso? Então, restabelece com ele lá que eu vou ficar esperando. Pode restabelecer e manda segurar o diretor do hospital lá também. Vamos lá, acelera o passo aí que eu quero conversar com ele agora. Enquanto isso, o pessoal de casa vai vendo as imagens que chegaram para a gente nesta manhã aqui no SBT. O que aconteceu? Esse morador da Grande Florianópolis sofreu um acidente e mandou um vídeo. E, aliás, ele deve estar assistindo agora, gente. É um telespectador assíduo aqui do SBT. E você que tem familiar lá dentro do Hospital Regional, entra em contato, manda um WhatsApp. Olha, como é que está a situação aí? Faz um vídeo e manda para o Fernando, manda para o SBT, manda para a Maria Estera. Pode colocar o WhatsApp na tela do SBT aí. Pode colocar o WhatsApp na tela. Quem tiver familiar dentro do Hospital Regional, nesse momento, manda para a gente. Quer dizer, a gente falou, falou, falou e não disse nada. Tem ou não tem gente esperando na maca, no corredor, para fazer uma cirurgia? E não é atendimento simples, de atendimento de emergência. Estou falando de gente esperando para fazer cirurgia. Esta foi a reclamação, essa foi a reclamação desse morador. O Kaique já está comigo de volta lá. Quero agradecer imensamente. Já pode agradecer. A primeira coisa que você fala para ele é agradece, porque eu sei que é uma bucha, viu? É uma bucha. É difícil. Isso aí são anos de falta de investimento. Não dá para acreditar que agora um diretor vai resolver tudo sozinho. Fernando? Oi, mas eu quero saber, tem ou não tem? Qual é a declaração do Hospital Regional? Tem ou não tem gente esperando por cirurgia na maca, no meio do corredor, Kaique? Tá certo, Fernando. O diretor, neste momento, ouviu o seu agradecimento e também a sua pergunta. Diretor? Sim, nós hoje temos quase 400 pacientes internados no Hospital Regional. Ao longo desse final de semana, tivemos um aumento expressivo no volume de pacientes internados. Temos alguns pacientes fora de leito. Mas, desde sábado, nós temos trabalhado no sentido de alocar todos esses pacientes. Volto a frisar que nós temos várias obras importantes acontecendo dentro do hospital. 30 quartos sendo reformados, totalmente reformados nesse momento, o que impacta também na gestão de leito. Então, obras importantes acontecendo que acabam demandando leitos, obviamente, né? Mas, ao longo do dia de hoje, grande parte desses pacientes, eles vão pra casa e vão voltar com a sua cirurgia agendada. Obrigado, diretor. Fernando, feito o esclarecimento. Boa. Agradeço, diretor, aí. Eu sei a responsabilidade. Olha só a situação. Essa aí é a urgência e emergência, ô Kaique? Essa aula onde você tá aí é a urgência e emergência? Agradeço, diretor, porque eu sei que o trabalho lá é árduo, viu, gente? Não dá pra colocar responsabilidade nas costas de uma pessoa, não. A gente tá falando de um dos maiores hospitais do sul do Brasil, que é o Hospital Regional de São José. Um dos maiores do sul do Brasil. E isso é a representação da falta de investimento histórico na unidade. Porque não é de hoje que a gente cobra, não. Bom, é importante ressaltar que as obras estão acontecendo e, pra isso, o tumulto vai existir. Não tem jeito. Agora, com a falta do outro hospital, da emergência do outro hospital, que é o Celso Ramos, aí complica. Mas o que eu quero saber é o seguinte. Como é que está o processo de licitação do Hospital de Palhoça, que vai ajudar a desafogar esse daqui? A informação que eu tenho nesse momento é que a licitação ainda não andou. Mesmo com a obra liberada por parte do governo do estado. É isso. A população aumenta todos os dias. O povo vem do Brasil inteiro pra morar na Grande Florianópolis. A BR-101 saturada com o atraso do contorno viário. E entope o hospital regional. Acaba de chegar a informação pra mim, que um paciente Walter, é isso, Jean? Vai fazer a cirurgia. A informação que vem por parte da Secretaria de Estado da Saúde. O Walter, que foi o nosso telespectador que reclamou, vai fazer a cirurgia amanhã. Então, provavelmente, deve ir pra casa, como disse o diretor, e esperar a cirurgia em casa e não na fila do corredor. É isso que a população vai ter que cobrar agora. Vai ter que cobrar durante as eleições. Vai ter que cobrar dos que foram eleitos pela população catarinense na região metropolitana. Os investimentos pra área da saúde. E não é de hoje que o hospital regional vive essa condição. É lamentável, né, gente? É triste, é lamentável. Olha, se você for pegar, por exemplo, o número de acidentes e os motociclistas que chegam no hospital, é algo absurdo. Por conta do quê? Do atraso no contorno viário. Então, assim, é uma sequência de acontecimentos. Aí fecha o hospital pra reforma. Esse próprio aqui tem obras. Então, é o seguinte, é uma situação delicada pra uma segunda-feira na área da saúde, em Santa Catarina, na Grande Florianópolis. Kaique Gage, obrigado pelas explicações. E vamos aguardar que essas ações colocadas pelo diretor sejam executadas já nas próximas horas, pra ninguém ficar esperando por cirurgia na maca, no corredor. Vamos seguir? Direto do hospital regional. Maristera é contigo.